Você vai viajar? Não, eu vou sumir. Não vai agora não, porque eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. O quê? Que você ainda me ama? Que você quer que eu te perdoo? Que eu quero que você volte pra mim? O que você quer? Não, eu queria ver se você pagava a conta do canário pra ninguém ficar me chamando de caloteiro aí fora. Vai pra fora. Ô, 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 graça, não liga não. É que o Moacir, ele bebeu um pouco. Esse que é o problema, ele tem bebido pouco. Porque quando ele bebe muito, nós faz a saliência. Agora, sabe o que ele falou pra mim, canário? Que ele falou que ele não consegue olhar pra minha cara fazendo amor sóbrio, porque eu sou muito feio. E eu tô mentindo. Vai pra porra. Gente, se a mamãe for embora, eu quero ver quem é que vai sustentar essa casa. Ops, ó, pode ir parando, hein? Pode ir parando, que eu não tô podendo. Tá, eu tenho que bancar minha unha de acrigel, meu mega ré, o clareamento dos dentes. Tem, tem. O plantão do Mickey informa em edição extraordinária. Fala aí, bro. É que acho que eu também não vou fazer o urambone. Caiu agora um avião em cima de um navio que estava fazendo num cruzeiro na Baía de Guanabara. Ai, que ocorre, que ocorre, que ocorre, que ocorre. Tem que ter alguma vítima? Duas. Ai. O empresário do ramo de Trambicardi e a sua esposa Abigail. Ele era burítico? É, né? Ai, é verdade. Gente, é Abigail, não era tal patroa, ex-patroa da mamãe? Eu tô aqui. É, essa aí mesmo. Cheio de sobrenome aí, que eu não sei nem falar o nome. Outras informações daqui a pouco com o nosso plantão. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, que loucura, meu Deus do céu. E agora? Quem vai contar pra mamãe? Eu não posso. Eu conto. Eu conto. Tem estrutura. Eu não tenho força. Tem estrutura, vai isso. Eu não tenho força. Mamãe. Oi. Fica calma, tá? Oi. Respira. Caiu um jatinho em cima do navio que a senhora ia viajar. E aí explodiu. Vem cá. Deixa. Deixa. Vai ser. Do jeito que tu me segura, já me deu sete hernias aqui. Respira. Vamos para lá pra dentro. Olha aqui, o Mickey sabe de tudo. Ele que viu. Ele que viu. Ele mandou toda a toda notícia. Olha aqui, não salvou nem a cabine que ia ficar. Não salvou? Nada, mamãe. Nada. Morreu até uma ex-patroa sua. Ah, meu Deus. Qual? Você nem viu que eu perguntei, que eu não gosto de nenhuma. Apigail. Ai, agora minha perna fraquejou. O que foi? Você gostava dela? Não, porque agora eu tô com pena do diabo, que o inferno tá com nova direção. Mãe, eu tô com fome. Mas não tá mais com empregada, não. Eu sei, mãe. Tudo por culpa do meu pai, que foi se misturada com empregada. Agora é pra tu ver, né? Como é que essa menina não tava necessitada, que pra se misturar com moça é muita necessidade. Mas não muda de assunto, não, hein? Não muda de assunto. Porque a partir de hoje, se quer comer, vocês cozinha. Cês tão ouvindo, né? Claro que a gente tá te ouvindo, né? A senhora tá gritando. E você se continuar respondendo, tira essas tuas facetas de porcelana, que o Brasil vai ver os dentes tudo cavalados. Olha que só que a senhora vai me bater. E tu para de rir, também. Tá uma partão debochada. Eu sou transgênero. Ué, Cat, que ela já operou pra botar o negócio? Olha aqui, parou. Quem tinha que operar era tu, que veio toda, é, bagunçada. Olha aqui, mãe, Cat, o que é que eu não sou feia? Eu só tô chateada. Olha, então, tu não tá chateada, tá depressiva. E vamos sair todo mundo agora! Quero? Por quê? Eu não quero mais ninguém aqui. Vai pra dentro. Vai pra dentro todo mundo, eu quero ficar sozinha. Tu não anda mole, não, Brit. Quem, Brit? Tu não anda mole, não, Brit. Não anda, não. Oi, Gracinha. Opa! Ah, epa, epa, peraí, peraí, peraí. Vê lá se você com essa faca aí vai cortar alguma coisa que vai te fazer falta depois. Maci, vai embora. Gracinha, vem cá. Eu gosto de ver você assim, nervosa, cheia de ciúme. Me poupa, me poupa. Sai daqui, vai, sai. Você quer que eu saia? Quero. Então eu vou sair. Não, não quero. Para de sair porque eu sou fraca. Para de sair porque eu sou fraca. Para. Sua queca. Isso, me chama de quenga que eu gosto, vai. Quenga. Isso, me chama de cachorra, cachorra. Cachorra. Vaca. Não, vaca não, que parece que eu tô gorda. Ué, então tá? Campainha tá tocando aqui. Deixa eu abrir a samba. Meu Deus, amiga, meu Deus. Pelo amor de... Olha, pelo amor de Deus, amiga, aí um. Pelo amor de Deus, some da minha vida. Pelo amor de Deus, eu não vou te fazer mal. Pelo amor de Deus, eu vou acender a vela de sete dias. Graça, graça, cala a boca. Ah, eu não morri não, aqui. Eu não morri não. Ah, meu Deus, sabia que a notícia não podia ser boa. Ah, graça, que saudade. Que saudade da nossa amizade, das nossas conversas. Conversa, me larga. Fica só molhada, me larga. Só falar comigo era pra me xingar e pra me dar ordem. Não, na verdade. Imagina, olha, eu sempre fui muito agradecida por você ter me ajudado a criar os meus filhos. E eu queria ter os filhos sozinha. A minha sorte, Abigail, a minha sorte é que meus filhos, eles sempre foram muito bem encaminhados, então eles se encaminharam sozinhos, fuderam pra fazer as coisas do melhor. Ué, mas você não tem filho que tá em presídio de segurança máxima? O melhor. Então, por isso mesmo, por isso mesmo. Eu tenho muita saudade da nossa amizade. Sabe? Que amizade, que amizade, por favor, Abigail, que amizade. Eu, hein? O que você tá fazendo aqui, que aliás, você falava que você não visitava o rascunho do inferno, que você não tinha uma comunidade assim? Não, imagina, eu não. Eu deixei de ser empregada doméstica, por toda a causa, que eu fiquei, trauma. A sorte que eu vi aquele programa, pequenas empresas, grande negócio, e eu abri. O quê? Um negócio de pedintes. Mas saiba que eu ganho muito mais do que ganhava contigo. Hoje em dia, eu tenho plano de saúde, quarto particular individual, cobertura de helicóptero. Isso não é bater o helicóptero antes de pousar aqui. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Não, não, graça não. Olha, graça. E as crianças? Como é que estão as crianças? Nossa, elas devem estar enormes, né? Tá, está enorme. Meu filho, então, está bem grande. E se ele te ver, ele vai te meter porrada. Que mafão é esse aqui na sala? Nossa, como você está molhada, mulher. É esse aí que vai me meter porrada? Algum problema aí, mãe? Não, é esse daí. É, as coisas aqui é meio trocadas mesmo. Mas também com esse bando de homem que circulou por aí uma hora, os pilotozoides, ó. E eu não, por segredo, né? Tá me chamando de piranha? O que que foi, mamãe? Tá me chamando? Olha aí, essa daí é uma que está indo no caminho da mãe, né? Olha aqui, tu não vai dentro da minha casa falar mal dos meus filhos, não vai. Por acaso, eles sabem que você tentou dar, todos eles? Ai, meu Deus. E só não conseguiu dar, porque ninguém quis, porque vocês não tinham beleza o suficiente. Que isso? Mas eles cresceram e deram um tapa na cara da sociedade. Estão lindos, todos. Oi, mãe. Tu tinha que entrar agora pra desmentir, mamãe. Nada, abaixa a cabeça que vale. E vamos sair vocês, né? Vamos sair daqui. E eu não chamei, hein? Falei de entrar, mãe. Então, volto pra dentro. Nossa, tá curioso. Não tem que estar curioso com nada. Quer que enxugue? Não, quer que enxugue não. Marrato, tá muito vagabunda. Volta, vai lá pra dentro. Passou. E você sai também daqui. Não, 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 graça. Não, não, não. Por favor, por favor. Me deixa ficar aqui. É que meu marido tá sendo procurado pela polícia porque ele se envolveu no roubo de milhões. Aham, natural. Político é se envolver. Não, mas ele me usou como laranja. Parece que deixou só o bagaço. Eu não sabia de nada. Então, eu tô sendo procurada pela polícia também, entendeu? Aí, quando o avião caiu, eu consegui sair no mar e fugir. E agora a polícia tá atrás de mim. Ah, eu vou ajudar ela, então. Ô, Sara Jony, liga pra polícia. Não, não. Eu faço qualquer coisa pra você me deixar ficar aqui. Ai, não, nada. Qualquer coisa eu gosto. Qualquer coisa, sim. Qualquer coisa. Tá tocando a gavainha. Que que é toda hora alguém bater nessa porta? Oi, tudo bem? Não, não tem nada bem. O que que você quer? Gracinha, eu vim pedir um pouquinho de açúcar emprestado e tirar umas dúvidas aí com o Mickey das dicas dele na internet. Tá, e se veio pedir açúcar, por que que não ficou na porta esperando? Depois fala que pobre é abusada e... Tu tá com visita, graça! Tu veio pedir açúcar ou toma conta da minha visita? Você sempre reclamou das visitas. Fala sério. Recramei a ocasião, mas hoje eu tô afim de receber. Qual é o problema? Se eu quiser oferecer um pateio de foie gras? Mas ela tá toda molhada. Olha... Menopausa. A senhora é... Eu... É minha cliente. Minha cliente? Cliente. Nossa, você tá molhada? A gente tá fazendo vídeo pro marido dela. É ex-marido, não... Ah, é separada? Eu também. Ah, claro que você é separada, né, Geralda? Tinha fama de cornuda na comunidade, né? Tu não é piranha. Olha, fica sabendo que dessa vez eu me separei. É de vez, tá, minha filha? Olha, que piranha não. Eu sou corretora de imóveis. Eu sei muito bem o que tu mostra. Opa! Que isso vai querer falar da minha filha aqui? Ah, aqui dentro você não vai. Tá, vou te passar com essa vaca. Filma ela, me de açúcar. Filma ela pra mostrar a parte dela de pesado. Sarah Jane, vai lá pra dentro. Todo mundo sabe o que seu marido fazia aqui, hein? Sarah Jane, vai lá pra dentro, Sarah Jane. Vamos continuar a negociação. Não, você não senta que tá molhada, levanta. O que você pode me oferecer? A minha eterna é a gratidão. Gratidão eu não pago cartão de crédito nem o pilates que eu tô fazendo. Mãe, você acha que essa blusinha dá muita pinta? Respira pra mãe ver, respira. Tu respirando dá pinta, filha. A blusa é só um detalhe. Não, olha, tá lindo, Maico. Adorei, linda, linda, linda. Ai, obrigada, viu? Minha mãe não valoriza. Tu tá me jogando contra a minha filha? Mas não é homem? É, ele nasceu no corpo, mas a cabeça não acompanhou. Graças a Deus. Vai ficar fechando a atenção na conversa com a mamãe aqui, da amiga dela? Ai, cadê? Não posso saber de nada. Não, não pode. Olha, eu posso te ajudar. Muito. Eu posso te ensinar, sei lá, boas maneiras às crianças, né? Não precisa, não senta. Não precisa de boas maneiras, porque meu filho tem muitas boas maneiras, tá? Você é fuga, minha blusa, Maico! Vamos parar! Pronto, não quero que você faça meu filho. Mas é muito boa maneira mesmo, né? É, é mesmo. Porque eu sei como criei todos eles. Os 13 filhos eu sei como criei. Sei todos os corpos. Sarah Jane, Beatty Spee, Maico Marrone, o Mick Jag, a Marraia Karen, a menorzinha agora, que ainda tá amamentando, que eu vou ter Claudia Leite. Oi, Gracia! Ai, Mocinho, pelo amor de Deus, tô no meio de uma coisa. Eu tô morto de fome, mas com muita fome mesmo. Eu vou sentar aqui e você pode servir. Pra quem que eu vou servir? Tá me estranhando? Ah, você tá fazendo sala pra visita. Fazendo sala, Mocinho, fazendo sala pra visita. Mas ela eu não conheço. Eu deveria ou não? Não sei, ela foi a minha ex-patroa, Abigail. Aquela que te escorraçava ou te tratava mal? Não, não. É que eu tinha enxaqueca, eu era meio bipolar. Já volta, né, Abigail? Ah, eu vou me apresentar pra ela, dá licença. Olha, o meu... Ela tá toda molhada. Tá molhada, tá molhada. É muito prazer me enxanteir. Ô, Gracia, essa comida sai ou não sai? Tu esqueceu por causa de quem que a gente tá sem empregada? Que foi você que se engraçou com ela? Ô, Mãe, eu acho que eu tô com fome. Mãe, eu também tô com fome. Caramba, ali, não tem uma panela em cima do fogão? Também, a empregada foi embora e agora ninguém vai cozinhar aqui no barraco. Olha aqui, se vocês querem comer, vocês pegam, põem o umbigo aqui na boca do fogão e vai cozinhar. Eu já tô com o meu mamilo todo coçando. Tudo bem? Ai. Eu nem me apresentei naquela hora, uma foto de educação, né? Uma raia. Gostoso, né, comendo meio doce, cara, comendo meio acridoce. Aqui, aqui, aqui. Quem é? É amiga da mamãe. Quem é amiga? Não é amiga? Ó, acabou com essa história de amiga, a gente vai pedir uma pizza. Tem dinheiro pra comprar pizza por aqui? Eu tenho, porque eu guardei. Hoje era 7, 15 da manhã, quando eu estava saindo, eu vi aqui dentro. 7, 15 eu vi no relógio. 7, 15 e 2 segundos. Cadê o dinheiro que tava aqui? Não sei. Quem pegou esse dinheiro? Eu não fui. Quem é que roubou meu dinheiro? Eu não fui, né? Tá todo mundo olhando, por quê? Eu não peguei dinheiro nenhum, não. Tem problema, não. Se não aparecer o dinheiro, não tem comida. Qual é, Mocê? Tá bom, eu peguei, mas eu ia devolver. Ah, pá! É sempre.